O telefone 192 não funcionou ontem, das duas horas da tarde às quatro horas. Com o intuito de melhorar a estrutura do local, um reparo foi feito no quadro de energia elétrica. Antes, os cabos eram todos juntos com a unidade básica de saúde. Agora está separado, além de melhorar a parte de informatização, já que o SAMU regional atende dez municípios e recebe aproximadamente 200 ligações por dia. Esse horário que ficou das 14h às 16h foi uma medida só preventiva, porque o próprio Pochim do Barretos 2 está em reforma, onde vai demandar mais equipamentos lá, e a gente só tinha um local que vinha toda a rede para o SAMU e para o Pochim do Barretos 2. A gente, vendo essa necessidade aí, a gente resolveu dividir, a gente teve o acompanhamento do secretário de obras em cima de tudo isso, e da empresa que está reformando lá, e eles acharam mais prudente cada serviço, o Pochim e o SAMU, ter um local de ligação diferente de energia elétrica. Por quê? O SAMU também está melhorando sua qualidade na tecnologia, que já o sistema de gravação do sistema 192, ele já está funcionando, então ele está gravando todas as ligações que ligam para o SAMU, 24 horas. E agora a gente está entrando no processo de informatização do SAMU, onde vai demandar mais energia. Então isso aí poderia causar sérios constrangimentos com o sistema de urgência do SAMU, que atende dez cidades agora, como também prejudicar o atendimento do Pochim do Barretos 2, e vice-versa. Então, a gente já fazendo uma medida preventiva, a gente já resolveu fazer essa mudança, que vai ocasionar essa perda de energia por duas horas, mas só que a gente avisou a polícia, o corpo de bombeiros, tudo para ficar atento, que caso tivesse alguma urgência nesse tempo, para eles poderem acionar a gente por outros sistemas, para a gente poder ajudar eles, caso precisasse.